Bora lá, vamos lá, ver se a gente consegue pegar esse Lapras, vamos ver, vamos dar umas porradinhas nele pouquinho só, pra começar o vídeo bem legal, espera aí, vamos pegar aqui uma pokebola, vamos pegar a outra bola aqui, rapidão, vamos ver se a gente pega o Lapras, vamos ver, será que vai dar, será que vai dar, não, quebrou, vamos de novo, outra bola, vai Lapras, entra pô, deixa de ser folgado cara, não, não, não vou te dar outra porrada porque senão você vai acabar morrendo, e eu quero pegar você, você tem que entrar cara, vai, ai que saco, tá ficando de noite, vamos jogar uma Dusk, Deus que bom, será que dá? não, Lapras, não morra cara, vamos lá de novo hein, mais uma tentativa, vai, 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 entra, 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 entrou, muito bem, muito bem, agora eu tenho um Lapras, galera, olha só aqui, vou mostrar pra vocês, cadê você Lapras, ah, onde é que você foi parar, tinha que tá aqui, ah, eita Pegas, cadê ele, sumiu, ué, ele entrou em algum lugar que tava vazio, aqui, aqui, tá aqui, Lapras, nível 40, 158 de HP, beleza, agora a gente tem um Lapras, deixa eu guardar isso aqui, bom galera, estamos aqui né, sabe como é né, perdido aqui no meio do nada, eu achei esse Lapras, eu tava querendo pegar, é, na realidade, eu tô aqui nesse meio do nada aqui, porque eu tô preocupada com a quest do cinema, nós temos que fazer essa Dragon Gem, e essa Dragon Gem, e eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, Dragon, 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 eu vou precisar dessa Dragon Scale pra fazer a Dragon Gem, ó, Dragon Gem, essa Dragon Scale, ela é dropada de Pokémons aquáticos, os dragãozinho aquático aqui, que eu não sei, eu nem me lembro o nome dos bichos, mas se eu achar, eu vou lembrar, mas enfim, eu tava aqui vendo se eu conseguia, mas tá muito tenso, não tô conseguindo de jeito nenhum, então o que que eu vou fazer? Vamos continuar as nossas quests aqui, fortificar Miltank, conseguir um arco de violino na cidade de Olivine, hoje nós vamos para uma cidade nova, né, conseguimos aí a nossa quarta, quinta insígnia, foi isso? Quinta insígnia? E agora, a gente vai pra Olivine, encontrar um tal de João, que está precisando de ajuda com a Miltank dele, então, quando eu chegar lá, mesmo esquema, eu volto galera, porque o caminho é longo pra caramba, aguenta aí galera, bom galera, acho que nós chegamos finalmente em Olivine aqui galera, olha só o que que eu consegui no meio do caminho, gente, eu tava nas minhas andanças aí, e resolvi ir até um bioma de mesa, e aí, olha só o que eu achei lá, um salamense, ele spawna em biomas de mesa galera, então, eu tava por lá, foi assim, muito fácil cara, muito fácil mesmo, pensei que eu não ia conseguir, mas enfim, eu acho que nós chegamos aqui em Olivine, vamos procurar o cara, deixa eu ver aqui, quem é o da Quest, na cidade de Olivine existe um cara chamado João, fazendeiro, beleza, vamos ajudar ele com a Miltank, Miltank, bom, agora o problema é encontrar o tal do João, quem é você, João, nossa Miltank está muito fraca, vai ao celeiro e ajude minha filha, por favor, ai meu santo cristão, tá bom, celeiro né, o celeiro é essa coisa grande aqui, com certeza né, você, alguém precisa de ajuda, Gabe, oi, você sabia que na região de Jotô, não há evidências de Pokémons fósseis, estranho não, ah, não sei cara, não manjo nada, eu vou subir, vamos subir, que eu acho que deve ser lá em cima, vamos lá, ah, Sara, olha o Miltank aqui, vamos lá, por favor, me ajude, ela está muito fraca e precisa de uma Aguave Berry, tá bom né, vou procurar pra você, Aguave Berry, caracas mano, Sara, Sara Amiltank, ela precisa de duas Aguave Berry para recuperar seu HP, corre atrás, não, corre antes que ela não aguente mais, eu vou fazer o possível cara, vou fazer o possível, Aguave Berry, deixa eu ver o que que é uma Aguave Berry, será que eu tenho isso em casa, vamos botar em casa, spawn, cura, tem tanta coisa aqui nesse bagulete aqui de Pokélute, que de repente né, vai saber, não, tem tantas Berries aqui que Aguave não tem, tem esse, tem aquele, tem aquele outro, mais o que eu preciso, não tem, onde é que eu vou achar essa tal Aguave Berry, eu não sei, pedra do raio, pedra da água, poxa vida meu, Aguave Berry, caracas, bom, eu não sei onde eu vou encontrar essa Aguave Berry, não faço a mínima ideia galera, vocês tem alguma ideia pra mim, coloca aí nos comentários, bom, enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, eu tenho essa quest aqui, eu não vou conseguir fazer agora, essa aqui também tá muito difícil por causa dessa Dragon Jam, se vocês tiverem alguma ideia pra mim de como eu consigo essa Dragon Jam, tá, é, coloque aí nos comentários também, eu vou voltar lá em Sionwood, pra ver se tem alguma outra quest, será que tem alguma outra quest, acho que não, já terminei tudo por lá né, vamos voltar lá em Olivine, que eu, inclusive eu não marquei o spawn aqui né, poxa vida cara, você tem certeza que tem que ser Aguave Berry, caracas mano, assim não dá assim é tenso, nossa, poxa vida, eu vou ter que achar Aguave Berry, que saco, será que eu consigo por aqui, será que eu consigo no Market, vamos olhar, de repente, não sei, acho que não, é, é, ó, tem Energy Root, não, só tem essas coisinhas aqui, e você, vende o que, TMs, só TMs, beleza, vamos ver, e é você, vamos lutar carinha, vamos, Ratatá, Salamence, dá um rage nesse Ratatá aí, pouco, foi pouco hein, bafo de dragão, bafo de dragão de novo, beleza garoto, mais um Ratatá cara, Dragon Breath, bora lá meu filho, tá paralisado e você vai morrer cara, ah, morreu, Blastose, ah, 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 Withdrawal, não sei o que que é isso, Water Gun, é, eu acho que eu tô jogando o Pokémon errado né, mas tudo bem, tá indo certo, Blastose vai morrer, mas tudo bem, a gente cura eles depois, ai meu santo cristão, Tiranitar, você cara, você é o cara, você é o cara mais forte, que eu já vi na vida, então vamos lá, acabou aí, beleza, deixa eu entrar aqui, pra ver o que que temos, é sua casa, ó, tem, olha, um baldofim, beleza, tem mais nada aqui, ok, vamos ver aqui, o que que tem aqui, loja de tickets, tickets, vendedora de tickets, deixa eu comprar um SS ticket, o que que seria um SS ticket, eu lá sei o que é, 5 barras de ouro, eu não tenho, nova quest, caraca, não tem ouro agora, mano, quest, alícia, barra de ouro, 5 barras de ouro, beleza, isso daí é fácil, em casa eu tenho, eu busco lá, e te trago, deixa eu ver aqui, o que que temos aqui, carinha pra lutar, deixa eu curar, deixa eu curar meus pokémonzinhos antes, que tá tenso aqui, peraí, sai, vamos curar aqui a galerinha, tio, ô tio, cura aí, beleza, eu queria saber onde eu vou achar essa água, você também quer lutar, vamos lutar, blossom, rage, é pouco, olha, blossom, forte, bafo de dragão, é pouco também, vamos mudar, tiranitar, você querido, vamos lá, ô tiranitar, mas que blossom mais forte é essa, meu Deus, ice fang, ai meu Deus, que isso, ice fang, beleza, opa, jogou um charizard, minha nossa, vamos jogar um blastoise, vamos jogar água nesse fogo, mas peraí, cara, peraí, cara, withdraw, não, nossa senhora, esse cara não tá dando conta, blastoise, você tá queimando, cara, não é possível isso, vamos jogar, vamos jogar, fero, aeroace, não, 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 vai tiranitar, vê se dá um jeito nesse cara, earthquake, não, bem pouco, hein, ice fang, ice fang dá, ice fang de novo, chega, ganhei a batalha, não acredito, depois de tudo que fiz, perdi para uma criança, leve isso, french horn, e revive, obrigada, agora tem que reviver meus bichos aqui, ai, 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 ainda preciso tentar achar essa tal de Aguave Berry, que eu não sei onde eu vou encontrar, sem entrar aqui na casa de todo mundo, isso aqui, ai, a carinha já falei com ele, beleza, ai, já falei com todo mundo aqui, cara, não é possível, olha o macho que minúsculo, que legal, olha, tem uma torre aqui, o que que seria essa torre, farol, caramba, mano, não tem entrada para o farol, é isso mesmo, poxa vida, pensei que eu ia lá em cima, não, não tem, bom, o que que seria aqui, meu Deus, olha, que legal, temos coisas aqui, quem é você, cara, André, Andrei, o guarda, seja bem-vindo a Fast Ship, aqua, SS aqua, posso ver o seu SS ticket, Ah, não, Andrei, legal, eu tenho que pegar os barra de ouro lá, para poder comprar o treco aqui, aqui, ó, barra de ouro, e o ticket é para entregar para você, para poder entrar lá, né, hum, tá, então, né, então vamos voltar em casa aqui, spawn, cura, que é mais perto, vamos curar aqui os bichos, e pegar cinco barras de ouro, voltar lá em você, para resolver isso aí, cara, porque o negócio da Agua Berry, eu não vou conseguir de jeito nenhum, agora, eu vou ter que buscar alguma forma de conseguir, nossa, eu tô com dois baús de tranqueira, sabe, e tá, tá tenso, cara, eu tô com dois baús cheios de tranqueira aqui, de Pokémon, deixa o meu TM Fly aqui, meu TM, eita, Pegas, o que aconteceu? Ah, nossa, cara, fui teleportada, fui teleportada, nem entreguei o ouro para a menina, nossa, o que que é isso, eles pegaram o meu ouro, roubaram o meu ouro, cara, bom, vamos falar com esse Vinícius aí, vamos lá, ei, Colise, vocês estão com muita pressa, minha neta sumiu, ela é apenas uma criança, se você vê-la, fale comigo, ok, falou, o que seria isso aqui, gente, eu tô ficando com medo já, quem é você, level 16, vou ter que lutar? Matchop, tiranitar, né, uai, que não tem espaço nem para ninguém aqui, cara, Ai, Sven, ok, Machoke, ai, Sven, não, não mata o meu bichinho, cara, sério, por favor, Beleza, Psyduck, vamos, ok, vem, ah, hum, eu acabei de acordar, não consigo, não consegui me concentrar, por favor, não conte ao capitão, tá, tá bom, tá, beleza, eu não vou contar, não, vamos aqui, Eita, lugar que não tem nem espaço para a gente passar, cara, opa, tem uma Pokébola aqui, cara, essas Pokébolas são muito legais, ah, que pena, cara, Awakening, eu acho que isso aqui é para acordar, né, outro carinha, puxa, eu sou obrigada a passar por ele, War Toto, ai, Sven, não é muito efetivo para você, Ah, ah, esse aqui é bom, mas o meu tiranitar está indo para o saco, Shoulder, o que? Shoulder, eita, meu tiranitar, 75, beleza, Shoulder, Love Quakebola aqui, eu vou dar uma, um restaure aqui nesse cara, para ele não morrer, e vamos terminar com esse Shoulder aqui, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, vamos ver, é, mais um pouquinho, mais um War Toto, War Toto, vai, cara, rápido, rápido, que eu tenho muito o que fazer ainda, meu Deus do céu, bora lá, bora lá, War Toto, morre, cara, 3 mil de experiência, tá, boa essa experiência, aí, cara, deixa eu passar, e aí? Nossa, que lugar louco, mano, onde eu estou? Eita, estou saindo, cara, vamos subir aqui, o que acontece aqui? Ah, esse cara para lutar, não quero lutar com você, cara, sério, chega de lutar, estou por aqui já de lutar, nossa, navio bacana, hein, navio da hora, aqui é você, mais um, Tentaku, bafo de dragão em você, não, não, Tentaku, vamos lá, Ah, meu filho, você vai conseguir, carinha, Pite Ice Fang, esse Ice Fang é bem legal, bem interessante, Ice Fang, matou, 1929 de experiência, cara, que louco, olha, Salamence, o pano para 53, Salamence, vai aprender Crunch, eu vou pôr no Lear, sei lá, não sei se estou fazendo certo, ou Carvanha, Earthquake, Terremoto é sempre bom, ganhei, outra bolinha, ai caramba, vem, ah, Heavy Ball, podia bem vir as pedras que eu preciso, as coisas que eu preciso, mas está tenso, não está vindo lugar nenhum, tem mais lugar para subir aqui, tem mais lugar, um carinha na piscina aqui, beleza, está de boinha, vamos lá, tem mais um lugar para subir, tem mais um carinha aqui, com certeza, é o capitão, cara, olha aí, chegamos no capitão, missão secundária, essa pequena garotinha está me pedindo para jogar com ela, por favor, não puxe, não puxa o meu ouvido, menina, ok, achei a menininha, seu pai está lá embaixo, estou satiada, eu quero jogar, mas, uau, você vai jogar comigo? Prometi ao seu avô, queria te encontrar, ah, tudo bem, ok, neta desaparecida, quest, neta desaparecida, Mariana, complete com Vinícius, achei a neta no navio, ok, achei a neta, vamos completar com o véi, que está lá embaixo, lá esperando, vamos descer, desce de novo, onde é que está você, cara, aqui, 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 Vinícius, pronto, já achei, oh, menina espertinha, muito obrigada, leve isso com você em agradecimento, o que você me deu, cara? Não sei o que você me deu, cara, estou com toda coisa na minha bolsa, aqui, metal coat, antídoto, super poção, heavy ball, ganhei lá em cima, mas, enfim, foi bom, foi bom, porque aí, eu aproveitei para upar os meus bichinhos, aqui é a saída, beleza, já fizemos o navio, e eu vou ficar devendo para vocês aí, opa, outra bola, que massa, ai, mais TM, vou ficar devendo para vocês, aquele, trequinho lá, que a moça está pedindo, cara, está difícil, é, ela precisa de duas, aguave berry, eu não sei onde conseguir, cara, eu preciso muito, terminando a Sara, eu vou fazer, eu vou conseguir terminar esse aqui, do cinema, está difícil, por causa daquela porcaria, da, Dragon Jam, que eu não sei onde eu vou achar, e a Dinamite também, que é super difícil, vou ter que pegar, muita pólvora, e eu não estou conseguindo achar mais templos no deserto, eu acho que já foram todos saqueados, está muito tenso, mas olha só, parece que, é a nossa próxima insígnia aqui, hein gente, ainda está fechado, esse ginásio aí, não sei ginásio de que que é, de que tipo de Pokémon, mas enfim, em breve, nós estaremos aí, com certeza, então galera, no próximo vídeo, a gente termina essa quest aqui, essas quest aqui, de Olivine, deixa eu até marcar, olha quanto, ah Larvitar, que bonitinhos, ah, que lindinhos, me lembro do meu Tiranitar, bom, deixa eu marcar aqui, rapidinho, spawn mais, Olivine, pronto, já temos um ponto aqui em Olivine, e, eu acredito que devo ter alguma coisa para fazer ainda, lá em, ou, como é que é, Sionwood, mas, acho que na próxima, no próximo vídeo a gente faz, senão vai ficar muita coisa, muito bagunçado, aqui, pelo jeito, acho que era só isso, no próximo vídeo, a gente termina as quests daqui, e talvez já vá para o ginásio, ok, bom, o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, e não, Jodhud, eu estou terminando o vídeo, cara, você deixa eu terminar o vídeo, por favor, não, legal, então, você vai morrer, caramba, que cara mais abusado, o ano, Ice Fang, ok, haha, não, 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 para, eu quero terminar o vídeo, corre, vamos correr, eu escapei, ok, corre, corre, deixa eu terminar o vídeo, cara, você não vai deixar eu terminar o vídeo, mas é isso aí galera, o vídeo fica por aqui, se você curtiu, deixa aquele like maroto, faça comentários, compartilha o vídeo nas redes sociais, e eu vou correr aqui, senão daqui a pouco eles querem lutar de novo, fui galera, tchau, 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 tchau.